Seguinte, hoje eu vou tá comentando pra vocês sobre um assunto meio sério que aconteceu envolvendo o meu canal no YouTube No caso, eu tô falando do King of YouTube de 950 mil inscritos Porque o que acontece é que, recentemente, o meu canal no YouTube, ele quase foi deletado E eu não tô zoando, cara Eu simplesmente tomei um strike no meu canal no YouTube, um strike falso E, mano, eu vou tá explicando pra vocês agora o que aconteceu Até porque eu fiquei uns dias aí sem postar no canal no YouTube e tal Vocês ficaram alguns dias sem poder ver meus vídeos Porque aconteceu muita coisa nesse meio tempo E eu vou tá comentando pra vocês sobre o que aconteceu e o que vocês devem fazer pra me ajudar, tá bom? Porque, mano, eu vou precisar muito mesmo da ajuda de vocês Principalmente agora que eu tô passando por uma fase mais difícil aqui no meu canal no YouTube Bom, primeiramente, eu tenho que explicar pra vocês como que funciona o YouTube Se você, por acaso, violar alguma regra do YouTube O YouTube vai pegar e vai dar strike no seu vídeo E quando você toma um strike, galera, você fica impossibilitado de postar vídeos no YouTube por uma semana Se eu tomar um strike, eu fico uma semana sem postar vídeos Se eu tomar dois strikes, é duas semanas E se eu tomar três strikes, o meu canal no YouTube é deletado E o que acontece é que eu tomei um strike no meu canal no YouTube E acabou que eu fiquei uns certos dias aí sem poder postar vídeo no meu canal no YouTube Até porque eu não consigo, cara Eu simplesmente não conseguia O YouTube pegava e bloqueava, mano Ou seja, eu tinha tomado um strike E no caso, galera, não foi um strike real, não, tá bom? Foi um strike falso E, cara, você deve estar se perguntando agora Por que que eu tomei esse strike, mano? O que aconteceu demais, mano? Pra eu ter acontecido isso? Mas o que acontece é que eu posto três vídeos aqui no meu canal no YouTube Dois vídeos e também um shorts E daí, cara, eu acabei postando um shorts Que eu nem sequer vou mostrar pra vocês ele, tá bom? E já, já, vocês vão entender o porquê Mas eu acabei postando um shorts normal do meu canal no YouTube E o YouTube pensou que eu estava quebrando as regras do YouTube Daí ele pegou e deu um strike no meu canal no YouTube Sendo que, galera, eu não tava fazendo nada demais Era literalmente um shorts normal do meu canal no YouTube E daí o YouTube pegou e pensou que eu estava tentando enganar meus inscritos Sendo que não tem nada a ver, cara E você deve estar se perguntando agora Por que que eu não tô mostrando o vídeo pra vocês Mas vamos pensar o seguinte, cara Eu postei os shorts no YouTube e tomei strike Então, cara, se eu mostrar ele pra vocês agora É bem provável que eu vou tomar de novo strike Então, é melhor eu simplesmente evitar Então, esse daí foi o motivo de eu ter tomado um strike, velho Certamente que não faz sentido, mas tudo bem, cara E foi simplesmente um strike falso, cara E, mano, você deve estar se perguntando agora O que que eu devo fazer pra te ajudar, King? Por que, mano, eu vou precisar da ajuda de você Aí que tá vendo esse vídeo pra continuar com o meu canal no YouTube Porque o que acontece, galera, é que, mano Você está recebendo meus vídeos normalmente no YouTube O YouTube pega e notifica pra você o vídeo Ou até mesmo recomenda ele na página inicial Só que quando você toma um strike, mano Você simplesmente não vai receber mais as minhas recomendações O YouTube não vai mais te entregar os meus vídeos Então, eu preciso da ajuda de vocês nesse quesito Já que o YouTube não vai mais entregar os vídeos pra vocês Eu peço que vocês ativem o sininho de notificações Se por acaso está desativado, ative E também isso daqui que eu vou falar agora pra vocês Pode parecer zoeira e tal Mas é muito importante Cara, sempre que eu postar um vídeo no YouTube Você pega lá, mano, e dá like no vídeo E também comenta alguma coisa Que, cara, quando você dá like no vídeo E também comenta alguma coisa nos comentários O YouTube vai entender que você gostou do vídeo Que você interagiu e tal E daí ele vai recomendar o vídeo pra mais pessoas E daí, galera, o meu canal no YouTube Ele vai voltar ao normal Porque, mano, praticamente ninguém, galera Vai receber meus vídeos a partir de agora Que eu tomei esse strike Então, o único jeito de eu, digamos que Resolver esse negócio É simplesmente vocês deixando o like nos meus vídeos Comentando coisas nos comentários Que daí o YouTube vai entender que vocês estão gostando E vai fazer o meu canal no YouTube voltar a recomendar Lembrando, tudo isso daí depende de vocês, tá bom? São vocês aí que podem fazer o meu canal no YouTube voltar ao normal Então, eu confio em vocês, tá, galera? Se você puder, mano, faça isso Que eu agradeço demais, tá bom? E, cara, eu fico muito triste mesmo com essa situação, tá bom? Porque, mano, os strikes estão no YouTube justamente pra ajudar as pessoas Porque se tiver algum conteúdo inapropriado no YouTube O YouTube vai pegar e vai deletar o conteúdo com strike Só que eu, pelo menos, cara Eu nunca faço coisa errada no YouTube, tá bom? Eu sempre tô dentro das regras fazendo meus vídeos normalmente E daí, cara, simplesmente, mano Eu tomei um strike do nada Vivendo a minha vida normalmente, cara Sinceramente, é bem triste isso daí, mano Porque eu posso acordar amanhã, por exemplo Com o meu canal no YouTube simplesmente deletado Isso daí pode acontecer, tá, galera? Eu não tô zoando Mas eu não vou ficar reclamando muito do YouTube agora Até porque eu acho que é ingratidão, né, velho? Então, eu vou, digamos que, contornar um pouquinho esse assunto E, bom, o dia que eu acabei tomando strike no meu YouTube Foi no dia 8 de abril, tá bom? Então, faz um tempinho aí, galera, que eu tomei strike E foi, se eu não me engano, cara, lá pela madrugada Que eu acabei tomando strike O que aconteceu é que eu acordei às 4 horas da manhã Porque eu tinha que estudar pra fazer algumas provas na escola E daí, cara, quando eu fui estudar Eu vi no meu celular uma notificação, cara Uma notificação bem peculiar e estranha E daí, quando eu cliquei na notificação Estava lá avisando que eu tomei um strike no YouTube Inclusive, eu fui até mesmo mal nas provas por causa desse strike E, mano, pode parecer que eu tô tranquilo agora e tal Que eu tô de boa na lagoa Mas pode ficar tranquilo, tá bom? Eu não estou de boa não, cara Essa parte daqui vai ser mais um desabafo Cara, é meio triste, tá ligado? Porque eu sempre fiz as coisas muito de boa Igual eu falei pra vocês agora há pouco Eu nunca sequer quebrei as regras do YouTube e tal E é meio bizarro, mano Porque tudo pode dar errado do nada, cara O meu canal no YouTube pode ser deletado do nada Mano, tudo na vida é literalmente uma incógnita, tá bom? Teve uma vez, por exemplo, que do nada Eu fui banido do Roblox Absolutamente do nada, cara Eu me lembro muito bem que eu entrei simplesmente em choque na época Porque eu não entendi nada E daí, cara, se passou um tempo E agora eu fui banido do YouTube, mano Eu não sei nem o que falar, galera Porque, mano, sempre aqui no canal Eu posto três vídeos todos os dias Igual eu falei pra vocês E agora ficar esse tempo todo sem postar Cara, simplesmente, mano É muito preocupante, velho Porque muitas pessoas vão ficar esperando eu postar vídeo aqui no YouTube E eu simplesmente não vou conseguir, cara Porque eu tô com strike E o pior de tudo, galera É que não sou só eu que estou passando por isso, tá bom? Tem também o YouTuber Jean Bloss Que ele acabou tomando um aviso Aviso é diferente de strike, tá bom? Porque o aviso te deixa postar vídeos ainda no YouTube É um assunto mais técnico, tá bom? Então não vou me aprofundar muito, não Mas o Jean Bloss, ele também tomou um strike por isso Eu também tomei um strike Do nada, cara Um strike falso Então isso daí está acontecendo sim com mais pessoas E o pior de tudo é que isso daí está acontecendo justamente no momento Que eu estou quase pegando um milhão de inscritos O meu canal no YouTube está muito próximo mesmo dos um milhão de inscritos E justamente nesse momento eu não posso postar vídeos, cara E bom, você deve estar se perguntando agora sobre os vídeos do meu canal no YouTube Se eu vou continuar postando meus vídeos normalmente E sim, galera Meus vídeos vão continuar saindo normalmente no meu canal no YouTube Essa daí foi simplesmente, mano, uma pausa Digamos que obrigatória que eu tive, cara Eu fui obrigado a dar uma pausa no meu canal no YouTube Mas agora eu vou voltar Eu vou voltar postando dois vídeos por dia E também três shorts Então, com certeza, cara Vai ter muito conteúdo novo aqui no meu canal no YouTube Então, lembrando Deixa o like no vídeo, tá bom? E comenta alguma coisa aí nos comentários Para o YouTube pegar e recomendar o canal para mais pessoas E eu conto com o apoio de vocês aí nos próximos vídeos Por favor, galera Me ajudem deixando like E comentando alguma coisa nos comentários Porque é só desse jeito Que eu vou conseguir reestabelecer o meu canal no YouTube E fazer ele voltar ao normal E agora eu vou conseguir reestabelecer o meu canal no YouTube